Cadê as mulheres dessa festa? Só quem já levou chifre assim como eu Joga essa mão pra cima e a sua Pra cima Pra ti entreguei minha vida Confio em teixas em duas mãos Sei que você é um anjo, mas foi pra Deus Mais uma vez que entrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Engandou ainda mais Ficou com o meu sentimento Por quê? Fazer, fazer Pra mim Promete a céu Sendo que me ama E aí? Quando chega na rua eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me dói Eu vejo a mentira estampada em sua cara Eu vejo a mentira estampada em sua cara Por quê? Eu vejo a mentira estampada em sua cara Eu vejo a grafia, joga Joga, 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 joga Joga, joga Que coisa linda, gente Joga, 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 joga